Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trago um vídeo meio diferente, né? Mas enfim. Que é basicamente o vídeo de como eu gravo meus TikToks Tipo, é os bastidores, entendeu? Por trás das câmeras e tal. E vocês vão ver como é que eu gravo meus vídeos. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal porque eu só tô fazendo isso na quarentena, então eu espero muito que vocês gostem. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e me siga na minha rede de seus cérebros que vão estar aparecendo aqui na tela, tá bom? E é isso, bora começar o vídeo. Então, como vocês vão ver aí por trás das câmeras, eu já tô arrumada, já botei uma roupa e eu tô de cara lavada, né? Não passei nada ainda no rosto, porque eu sempre gosto de passar uma makezinha básica. Tipo assim, a gente já passa vergonha, mas pelo menos a gente tem que passar vergonha bonita, entendeu? Então agora eu vou passar uma makezinha básica e depois eu volto aqui, tá bom? Já me maquei, fiz um delineado, até não ficou tão bom, mas enfim. Esse é meu look, olha, botei essa blusa dos Avengers e um short normal. É isso. Bom, gente, eu vou começar a gravar no primeiro vídeo e vai ficar um pouco estranho, porque o formato dos vídeos, né, do TikTok é em pé, então não é estranho, tá bom? Que vai ficar assim no vídeo. Então, gente, releve aí que eu troquei de celular pra gravar, porque eu vou gravar com o TikTok com o meu celular, né? Então eu tô gravando com outro, então releve a qualidade. Eu sempre gravo de frente pra janela, porque a luz é melhor, né, obviamente. E lembre-se que é bem importante você limpar a câmera antes de gravar, porque fica melhor, né, gente, a qualidade, vamos combinar. Enfim, eu escolhi um aqui, um meio que de comédia, assim, sei lá, bem fácil pra mostrar aqui pra vocês, então é isso. Vocês vão ver aí gravando. E eu sempre gravo com isso aqui, ó, que é meio que um suporte pra celular mesmo, que eu grudo aqui no vidro da janela e coloco no celular do outro lado aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas enfim. Até que tá com a luz boa hoje, então vou aproveitar, né? E vai ser com esse áudio aqui, ó. Muito bom, né, eu sei. Então eu vou começar a gravar aqui e é isso. Eu gravei aqui um pouquinho só com a minha cara, assim, tipo, com efeito, aí depois eu coloco outro efeito. Gente, aqui do nada ficou com a luz boa, acho que eu vou gravar bem um biscoitinho pra mim. Porque às vezes a gente grava só que eles dizem assim, hum... Eu vou ficar parecendo um louco aqui nesse vídeo, não, mas tudo bem. Em vários lugares... Em vários lugares do meu quarto eu gravo um takezinho, entendeu? Eu espero que dê pra entender. Olha, vai tá aparecendo aí o resultado aí pra vocês do vídeo. Espero que tenha ficado bom. O próximo que eu vou gravar é meio de comédia, assim, também. E é isso, vocês vão ver eu gravando. Porque eu não vou gravar aqui nesse ponto de suporte, eu vou gravar, assim, com a minha mão mesmo. Acabei de gravar, gente. O resultado vai tá aí na tela. Bom, gente, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser uma dancinha, então é mais fácil, né? Eu acho. Então, bora lá. É com esse áudio aqui que eu já queria fazer há muito tempo. Entendeu, né? Vou posicionar a câmera aqui e dar o meu zoom, que eu gosto. Eu já comecei errando porque eu já esqueci tudo. Espero que tenha ficado bom. Vou clicar aqui o meu cabelinho. Vou clicar aqui o meu cabelinho. e é isso. Então, gente, o último vídeo que eu vou gravar vai ser uma dancinha também, porque eu fiz duas de meio comédia e duas de dancinha. Então, é isso. Vou limpar aqui a câmera. Bom, gente, eu acho que esse ficou bom. Se eu postar, vai estar aí na tela pra vocês. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez eu fique com um pouco de vergonha de postar aqui no YouTube. Talvez. Mas, enfim, se você não me segue no TikTok, é claro, me segue aqui, que é esse arroba. Eu espero muito que vocês tenham gostado. um vídeo bem simples, só pra vocês verem o mesmo como é que eu gravo, que é bem simples também, né? Bom, até falei umas dicas essenciais, né? Ter uma iluminação boa, nem que seja da janela, que fica melhor, né, pra ver. Limpar a câmera, porque fica com a qualidade melhor. Dar um pouco de zoom, assim. Porque pelo que eu vejo dos outros TikToks, eles sempre dão um zoom, assim, pra ficar, assim, mais centralizado, sabe? O vídeo. E eu também sempre faço isso. Mas eu espero que vocês sigam as dicas. E é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. e me inscrever nas redes sociais e no TikTok, né? Muito importante. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!